Observando o livro de Êxodo, eu vejo o povo de Israel sendo oprimido e aflingido no Egito de forma rude e cruel Em minha observação, eu vejo algo tão incrível Quanto mais o afligia, o povo de Israel crescia É normal crescer quando o vento é favorável É normal crescer em condição estável É normal crescer quando você tem alguém que te apoia incondicionalmente Não é normal crescer quando o vento é contrário Não é normal crescer no meio dos adversários Não é normal crescer quando alguém te critica Te machuca e fere o coração da gente Depois de toda essa observação Chegou a hora da revelação Você vai crescer, vai conseguir, vai chegar lá Você vai crescer, vencer sem sair do lugar A tua vitória vai ser sobrenatural E vão dizer isso é coisa pra Deus, não é normal Teclésio está recinto, eles vão comentar Esse aí é o fenômeno que Deus quis abençoar Vão entender que o exaltado Senhor faz cair E todo humilhado Deus faz o mundo aplaudir É normal crescer quando o vento é favorável É normal crescer em condição estável Não é normal crescer quando você tem alguém que te apoia incondicionalmente Não é normal crescer quando o vento é contrário Não é normal crescer no meio dos adversários Não é normal crescer quando alguém te critica Te machuca e fere o coração da gente Depois de toda essa observação Chegou a hora da revelação Aleluia Você vai crescer, vai conseguir, vai chegar lá Você vai crescer, vencer sem sair do lugar A tua vitória vai ser sobrenatural E vão dizer isso é coisa pra Deus, não é normal Teclésio está recinto, eles vão comentar Esse aí é o fenômeno que Deus quis abençoar Vão entender que o exaltado Senhor faz cair E tudo humilhado Deus faz o mundo aplaudir E olha o que ele diz Agora é só vitória Vitória, vitória Agora é só vitória Vitória, vitória Agora é só vitória Vitória, vitória Agora é só vitória Recebe a vitória 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 Vitória